O próximo sorteio é Curso Técnico Integrado Proeja, Guia de Turismo Noturno do Campus Vitória. Então, Curso Técnico Integrado Proeja, Guia de Turismo Noturno do Campus Vitória. O arquivo foi carregado no sistema, 173 candidatos foram reconhecidos. O nome de arquivo para download já foi alterado. Vamos realizar o sorteio. O sorteio já foi realizado e o arquivo teve o download concluído. Vamos seguir para o final da lista. Bom, chegamos ao final da lista. A semente utilizada pode ser conferida. Vamos então seguir para o próximo curso. A semente utilizada pode ser conferida.